Exército vai fiscalizar e participar da entrega de água em Colatina. Ontem teve confusão durante a distribuição. Ministro da Integração Nacional visitou hoje o município. Disse que a Samarco vai dar apoio financeiro a famílias atingidas. Na Grande Vitória, a preocupação é com os impactos da lama no mar. Expectativa de prejuízo para o turismo e comércio. Funcionários de hospitais podem estar envolvidos na fraude do seguro DPVAT. A polícia apreendeu o material da quadrilha que falsificava laudos para receber o benefício. Homem é assassinado enquanto almoçava em restaurante na Serna. Condenados, acusados de matar idoso em sítio em Guarapari, eles estavam atrás de pedras preciosas. Espancaram a vítima até a morte. Governo abre mais de 150 vagas para atendimento a dependentes químicos. A promessa é de um serviço mais individualizado. Polícia investiga a suposta bomba em ônibus no sul do estado. O artefato foi entregue à cobradora. E um mercado que só cresce, se multiplica em tempos de crise. São os brechós. Bom negócio para quem vende e para quem compra. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. A lama que atingiu o Rio Doce, o ministro da Integração Nacional, foi hoje a Colatina. Disse que a Samarco vai dar suporte financeiro às famílias atingidas. Na cidade, o abastecimento de água está suspenso. Para evitar mais confusão durante a distribuição, o exército vai controlar a entrega. O ministro da Integração Nacional chegou em Colatina no início da tarde desta sexta-feira. Gilberto Occhi se reuniu com representantes da administração do município e governo do estado do Espírito Santo. No encontro, ele falou sobre a situação dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem em Mariana e fez previsões positivas. O que eu posso informar a todos vocês é que desde a semana passada, desde domingo passado, a cidade de Governador Valadares, que foi atingida antes de Colatina, já está captando. Hoje, talvez, cheguem nesse final de semana a 100%. Essa é uma tendência de que a lama irá diluir, ela irá assentar em um determinado ponto, mas nós vamos ter que, mesmo voltando a captar, fazer as análises permanentemente. Gilberto Occhi também afirmou que a Samarco deverá dar apoio e suporte financeiro a pescadores e produtores rurais de áreas ribeirinhas que tiveram suas atividades prejudicadas. É uma ação que já é feita no município de Mariana, em Minas Gerais, e agora deverá ser aplicada às cidades atingidas no Espírito Santo. Na noite de ontem, a Prefeitura de Colatina começou a testar a utilização de um coagulante para tratar a água do Rio Doce. É o mesmo método utilizado para tratar a água em Minas Gerais. O produto é natural, extraído da casca de uma planta chamada acássia negra. Os resultados dos testes feitos aqui em Colatina devem sair só na próxima semana. Enquanto isso, o abastecimento de água continua sendo responsabilidade da Prefeitura do município. Nós montamos uma estrutura com carro-pipa, estamos com mais de 100 veículos, carro-pipa, de 10, 20 até de quase 38 mil litros, que estão pegando a água bruta da lagoa, levando para a estação. O outro carro-pipa pega ela tratada e leva no reservatório do bairro. Em um dia, a Prefeitura distribuiu 10 milhões de litros de água potável, um terço da capacidade produzida fora de situação de emergência. Caminhões-pipa foram utilizados para abastecer moradores, hospitais, poços de saúde e escolas. Pontos como este aqui foram montados nos bairros para atender a população. Já são três dias sem água. Bruno veio de caminhonete encher os galões que vão ser utilizados por três famílias, que moram em uma região de morro. Não cai a água mais na caixa. Aí a gente tem que fazer o sacrifício de buscar até onde é o ponto mais perto, né? Para fazer pelo menos a limpeza pessoal. Nestas imagens feitas ontem por moradores, muita confusão. A água enviada pela Samarco chegou em caminhões, mas sem uma equipe para organizar a distribuição. Muitas garrafas se quebraram em meio ao tumulto e teve gente que foi para casa sem conseguir pegar nada. Para evitar que estas cenas se repitam, homens do exército vão fiscalizar e participar da distribuição. Organizaremos as filas, distribuiremos a água para que nenhum tipo de confusão aconteça. E o ministro acabou não cumprindo a promessa de beber a água e comer o peixe do Rio Doce. Como seria bom se ele pudesse, né? Mas nessas condições, nem pensar. O avanço da lama para o litoral capixaba é motivo de preocupação. Os impactos ambientais podem gerar graves impactos econômicos. As principais fontes de renda dos municípios litorâneos do Espírito Santo são a pesca e o turismo. Com a possível chegada da lama de rejeitos às praias capixabas, como fica a economia dessas cidades? A dúvida de como agir com as previsões incertas sobre a lama reuniu representantes das Secretarias de Meio Ambiente da Grande Vitória, Aracruz, pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo e a diretoria do IEMA. A nossa preocupação é com a qualidade de vida dos moradores dos nossos municípios, mas também temos uma preocupação em relação à atividade econômica da subsistência de milhares de capixabas que têm no verão um reforço na sua renda familiar. Os cianógrafos pesquisadores de sedimentação marinha monitoram os resíduos e com base em estudos apontam uma nova informação. A lama que avança para a foz do Rio Doce não deve chegar a abróleos, o berçário de várias espécies marinhas. A gente hoje está esperando realmente esse material chegar à próxima foz para fazer essa quantificação, para ter uma ideia do que vai acontecer. E para isso, o que a gente do departamento, no meu caso, o meu grupo de pesquisa, a gente vem fazendo, a gente tem uma equipe já posta que vai sair amanhã para fazer uma análise prévia. Então a gente vai ter imediatamente antes desse material chegar à plataforma, caso ele chegue, acredito que chegue, porque não vai segurar dentro do rio, e depois, quando chegar. O homem é morto enquanto almoçava num restaurante na Serra. O crime aconteceu pouco antes das duas da tarde. Romildo Feliciano da Conceição, de 41 anos, estava sentado na mesa de um restaurante que fica em Felrosa, na Serra, quando foi executado a tiros. O crime chamou a atenção de muitos moradores, que saíram de casa para acompanhar o trabalho da polícia. Um cliente que buscava uma marmita e os funcionários do restaurante presenciaram o assassinato, mas preferiram a lei do silêncio para não serem prejudicados posteriormente. De acordo com o que familiares da vítima disseram à polícia, Romildo veio fugido do Rio de Janeiro, onde passou um tempo na cadeia. Assim que chegou aqui no estado, há cerca de um ano, ele começou a vender balas em coletivos, mas logo voltou a traficar. Ontem, Romildo teria dito a um familiar que estava prestes a seguir os constantes conselhos sobre deixar a vida do crime, e que só estava esperando os documentos novos saírem para arrumar um trabalho digno. Segundo testemunhas, Romildo era um dos líderes do tráfico de Vila Nova de Colares, onde morava. Mas a venda de drogas monitorada por ele também acontecia nas imediações da rua Itamonte, onde foi assassinado. Acusados de matar idoso em Guarapari são condenados pela justiça. Sadi Vailante, de 73 anos, foi morto em outubro do ano passado. Ele morava em um sítio, no bairro Condados. A vítima foi torturada até a morte pelos criminosos que estavam em busca de pedras preciosas. Benhur do Nascimento e Horácio do Nascimento foram condenados a 25 anos de prisão. Alice Monteiro, a 24. Os acusados estão detidos, mas podem recorrer da decisão. Polícia investiga a participação de funcionários de hospitais na fraude do seguro DPVAT. Parte da quadrilha foi presa há quatro meses. Nestes materiais eletrônicos apreendidos pela polícia foram encontrados arquivos de laudos falsos idênticos aos verdadeiros, utilizados por vítimas de acidente de trânsito para dar entrada no seguro DPVAT. Nos documentos falsos, há logo de hospitais da Grande Vitória, da Secretaria Estadual de Saúde e a assinatura digitalizada de médicos. Os computadores, notebook, HD e pendrive pertenciam a uma quadrilha presa em julho deste ano em Jacaraípe, na Serra, que fraudava o seguro DPVAT e recebia de 20% a 30% do valor concedido pelo benefício. O que vai passar agora a ser feito pela polícia, a gente teve que aguardar essa informação, é rastrear, através desses documentos identificados dentro do computador, esses laudos falsos emitidos junto à empresa que administra o seguro DPVAT e o material apreendido no dia da prisão da quadrilha. A Polícia Civil segue com as investigações para descobrir a quantidade de laudos falsificados pela quadrilha e identificar o número de pessoas beneficiadas indevidamente pelo seguro DPVAT. Nos arquivos da quadrilha também foi encontrado um carimbo da Polícia Civil digitalizado. O delegado vai investigar para qual crime a quadrilha utilizava o carimbo e a possibilidade de falsificação de atestados. Existe a suspeita da participação de funcionários de hospitais na fraude do seguro DPVAT. A partir desse momento, desse levantamento que vai ser feito, nós vamos ter o número exato de quantos vai ser. Hoje, não temos. Pelo material que nós apreendemos, a gente estima que sejam cerca de 100 pessoas, mas pode ser mais. Em caso de acidente, a orientação do delegado para ter acesso ao DPVAT é fazer o boletim de ocorrência e, com o laudo, procurar uma agência dos Correios, onde o serviço é de graça. Falso segurança é preso com arma e giroflex. Com o suspeito de 25 anos, foram apreendidos um revólver .38, munições e um sinalizador. A detenção aconteceu em Vale Encantado, Vila Velha. O acusado disse aos policiais que trabalhava na área de segurança de eventos, mas não apresentou documentação relacionada à arma. Ele vai responder por posse irregular de arma de fogo. Brinquedo, roupa, calçado. No mercado de produtos usados, tudo vira moeda de troca e dá lucro, viu? Bom para quem vende e para quem compra, ainda mais em tempo de crise. Tudo que se compra para criança é perdido em questão de dias, meses no máximo. Sabe aquele sapatinho que seu filho só usou uma vez e já não cabe mais? Pois é, essa loja aqui está cheia deles. Aliás, parece loja mesmo, mas é um brechó infantil. Na mesma semana que a gente abriu, a gente já conseguiu captar vários clientes e estamos aí já há seis anos e meio, só sucesso, graças a Deus. Essa administradora passou para comprar uma roupinha para a sobrinha. Ela, que gastou muito com as três filhas que já são mocinhas, disse que aprendeu a lição. Minhas filhas, por exemplo, eu doei muitas roupas que ela nem tinha usado. Então, eu acho bacana isso, que você vê roupa aqui bem legal, provavelmente que a pessoa pode, algumas, até nem ter usado. E você compra num preço bem melhor, né? E numa qualidade boa. E nós estamos em crise, né? E quer um negócio melhor que ganhar dinheiro em plena crise? Mesmo com a explosão de sites de compra de produtos usados na internet, as lojas do mesmo ramo estão vendendo a todo vapor. É que tem muita gente que não abre mão de ver de pertinho o que está levando para casa. Aqui, ela tem a opção de escolher o que ela quer, vai comprar somente o que ela está precisando no momento e com facilidade de uma loja comum, uma loja normal, com cartão de crédito, que a gente divide, parcela. Você sabe, os brechós sempre existiram, só que agora eles estão na moda. Nos últimos cinco anos, o comércio de produtos usados no Brasil só cresceu, uma média de crescimento de 210%. O sucesso desse tipo de negócio é tanto que essa contadora resolveu apostar num brechó diferente. Arrumou um lugarzinho na clínica de estética de uma amiga e botou para quebrar. A mulherada fica louca. Uma forma de agrupar estética, com roupa, com semijóias, perfumes importados, tudo o que enche os olhos das mulheres, porque isso não tem crise. A crise pode vir, mas pelo contrário, quanto mais a crise está, mais elas trazem as coisas para vender e quanto mais baratas estão as coisas, mais elas compram. Uma coisa é certa, num brechó, todo mundo sai no lucro. Sucesso absoluto. Taxista usava o carro de trabalho para transportar drogas. Na hora de puxar a ficha do taxista, a polícia descobriu que ele já tinha várias passagens pela justiça. Por tráfico, agressão e, inclusive, estava com o mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. Ele foi detido e levado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Quando o taxista já tinha sido preso, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que havia mais droga com ele. A informação era de que o material estava escondido no carro do taxista. Quem fez a denúncia passou muitos detalhes, deu a localização exata da droga e, é claro, a polícia foi checar para ver se a informação procedia. Esse vídeo, feito no momento da vistoria, mostra onde a droga estava escondida. Havia papelotes de cocaína e mais um pouco de maconha dentro do forro do teto do veículo. Percebi que o teto dele, na sua parte aí próximo ao retrovisor central, é aberto. E, nesse momento aí, ao passar a minha mão, passei a encontrar as quantidades de substâncias entorpecentes. Encontramos no interior do veículo também a quantidade de dinheiro. Várias partes do carro é aberta. Tem, tipo assim, aberturas já propositadas para colocar e armazenar essa substância. Depois de mais esse flagrante, o taxista ficou sem reação diante da polícia. Eles estão inovando. Estão inovando os locais onde armazenar essa substância. Então, se o polícia tiver um pouco de atenção, um pouco de cautela durante as buscas, ele consegue localizar. O governo aumentou o número de vagas para atendimento a dependentes químicos no Estado. São 150 a mais. Rotineiramente, mostramos em nossos telejornais histórias tristes que têm as drogas como vilã. Infelizmente, exemplos não faltam. Como o homem que, de tanta droga, ameaçou explodir a própria casa com uma botija de gás. O homem, de acordo com familiares, estaria há duas semanas usando drogas sem parar. Um câncer social que não escolhe gênero, cor ou escolaridade. Um homem de 35 anos, usuário de drogas, teria usado uma faca para ameaçar a própria mãe. Foi ela quem acionou a polícia. Em casos como estes que acabamos de mostrar, geralmente os especialistas recomendam a internação. Mas só que, via de regra, a procura pela internação tem sido maior do que a oferta de vagas. Por isso, o governo do Estado passou de 400 para 550 o número de vagas em comunidades terapêuticas. Além do aumento de vagas, a triagem poderá ser feita agora também nos municípios do interior. E o dependente terá direito a um tratamento que vai funcionar de forma personalizada. Quando o indivíduo chegar na comunidade terapêutica, ele vai sentar para conversar com as pessoas da comunidade terapêutica, os técnicos, ele e a família, e os três vão pactuar um modelo de atendimento individualizado. Então, o atendimento da comunidade terapêutica não vai ser impositivo. Ele vai ser individualizado para cada um. Hoje, quem precisa de ajuda no combate às drogas, pode e deve procurar os serviços oferecidos pelo Estado. Ela pode trazer o filho aqui para o centro de acolhimento, na Avenida República, no centro da cidade. Ela pode levar numa unidade básica de saúde ou num CAPS. No caso da unidade básica e o CAPS, se houver necessidade de internação, eles encaminharão para cá. Aqui, se houver uma necessidade de ambulatório, a gente encaminha para o CAPS, ou então, diretamente, a gente encaminha para o centro das comunidades terapêuticas. O centro de atenção ao dependente químico fica na Avenida Getúlio Vargas, 285, no centro, em Vitória, ao lado da Praça 8. E a seguir, cobrador encontra explosivo dentro de ônibus. A gente já volta. Cobrador encontra artefato dentro de ônibus, no sul do Estado. Ela trabalha numa linha de Cachoeiro de Itapemirim e foi abordada por um homem, que pediu que ela entregasse um pacote a uma mulher que estaria esperando no ponto final do coletivo. Como a mulher não apareceu, ela resolveu abrir a encomenda e ficou surpresa com o que parecia ser uma bomba. O artefato foi levado à PM, que encaminhou o material à Polícia Civil. Ainda não se sabe se era realmente um explosivo. O caso está sendo investigado. E a gente fica por aqui. Obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Jornal pela Companhia de Sempre.